Calma gente, eu tava aqui tomando meu cafezinho pra enganar a fome porque eu não almocei ainda. Ana, você tem esse costume de tomar café? Não tomo café e todo mundo fica assim espantado porque dizem que todo jornalista toma café. Eu não gosto. Você é exceção então. Eu sou uma exceção rara porque onde eu trabalhei, por onde eu passei a redação, café por todo lado. Eu não gosto, não é que eu não goste, eu passo mal. Nossa, eu acordo 5 da manhã, eu entro, na verdade eu acordo 3 da manhã e entro aqui 5 da manhã de segunda a sexta. Ou seja, eu preciso do café pra me recompor. Já foi um cafezal? Já, já vi sim. É muito cheiroso, dá vontade de tomar o café. Muito cheiroso. Mas quando eu lembro que eu passo mal aí eu perco a vontade. Eu fui em Ubajara, no Ceará, tinha um cafezal que era, o cheiro é maravilhoso. E o piauiense, gente, ama tomar um cafezinho ao longo do dia, não é verdade? E uma das paixões nacionais é exatamente o café. Mas você sabia que o café pode prejudicar os dentes se consumido de forma excessiva? Então, o Júnior Medeiros preparou uma reportagem especial com dicas pra evitar que isso aconteça. Acompanhe. A bebida amada por muitos e indispensável para começar o dia com energia. Este é o café. Mas você já parou pra pensar como o café chegou até nós? A chegada do café no Brasil foi um marco na história do país e teve um impacto significativo não apenas na economia, mas também na cultura e no paladar dos brasileiros. A bebida se tornou parte integrante do cotidiano dos brasileiros, sendo consumida em todas as ocasiões. O hábito de tomar café se tornou uma tradição. Assim como outras bebidas, o que muitas pessoas não sabem é que o consumo em excesso do café pode ser prejudicial aos dentes. Uma das maiores dúvidas que eu recebo aqui no consultório é se o açaí, a Coca-Cola e até o nosso cafezinho podem manchar os nossos dentes. E a resposta é sim, mas superficialmente. Porque esses alimentos contêm uma coloração um pouco mais pigmentada. Eles acabam ali manchando o nosso dente mais superficialmente. O que realmente deixa o nosso dente amarelo é o tempo. Porque quanto mais o tempo passa, mais dentina é formada dentro do nosso dente. E essa dentina é que tem uma coloração um pouco mais amarelada. E através do esmalte dental ela vai transparecer e dá aquele aspecto de um sorriso e de um dente mais amarelado. Mas o maior problema de consumir excessivamente esse tipo de alimento como café ou Coca-Cola é que eles são ácidos. E por eles serem ácidos, eles promovem a desmineralização dos nossos dentes. E qual é o problema disso? A desmineralização deixa o nosso dente poroso. O que acaba manchando muito mais facilmente a superfície dental e que deixa o nosso dente mais amarelo. Como evitar que o famoso cafezinho não prejudique os dentes? Essa é uma pergunta que muita gente gostaria de saber da resposta. Embora o cafezinho não seja prejudicial aos dentes, não é preciso cortar totalmente a bebida do cardápio. O ideal é que após consumirmos esse tipo de alimento como café ou Coca-Cola, a gente deve enxaguar a nossa boca com água e aguardar ali mais ou menos de 20 a 30 minutos para escalar os nossos dentes e remover ali aquelas manchas superficiais. Assim você vai estar também promovendo a remineralização do dente com o flúor que contém nos cremes dentais e assim o dente vai estar sendo fortalecido e vai estar sendo assim remineralizado. Mas caso você tenha notado que o seu dente tem ficado muito amarelado com o passar do tempo, o ideal é que a gente faça o clareamento dental. Clareamento dental é o tratamento de primeira linha para a gente clarear os nossos dentes. Ele vai entrar lá no dente através do gel, o paróxido de hidrogênio vai quebrar as moléculas de pigmentos que a gente tem dentro do nosso dente, que a escova não consegue remover, porque é uma pigmentação interna e é ela que realmente dá aquele amarelamento aos nossos dentes. E antes da gente realizar esse tipo de tratamento, a gente deve fazer uma avaliação, uma consulta para avaliar como está a sua saúde bucal. Se há algum tártaro, se há alguma cárie, para assim começarmos esse tratamento. É isso mesmo, eu tomo todos esses cuidados e eu quero aproveitar para mandar um abraço para o doutor Danilo Macedo, que ele acabou de mandar uma mensagem aqui, ele postou lá no Instagram, nos stories, assistindo a gente. Então, eu muito obrigado. Vamos trazer para o estúdio, né? Vamos sim, já está convidadíssimo para falar sobre saúde bucal. Então, vamos lá.